Galera da Paulista FM, tô aqui pra mandar um beijo pra vocês. Marcos Rodeio, na hora mais, peão também estourado, hein? Toca o Zé Filipe aí, Marcão, é nóis! Segura, peão, porque aqui o limite é o chão! Ah, moleque! Não dá para comparar Paulista FM. Marcos Rodeio. Jaime Solução. Jaime Solução. Comunicador de imprensa.